Os pais e familiares compareceram de forma maciça, lotando completamente todo o saguão da escola na noite desta quinta-feira. No palco, os pequenos deram um verdadeiro show. Foi a terceira noite cultural da creche criança feliz. Os professores arrasaram na criatividade e nos figurinos que estavam impecáveis. Cada apresentação despertava as palmas e abrilhantava ainda mais o evento. Teve de tudo um pouco, Chapeuzinho Vermelho, A Bela e a Fera, O Rei Leão, Sítio do Pica-Pau Amarelo e vários outros personagens que foram interpretados pelos alunos. O objetivo é despertar nos alunos a facilidade de se expressar e se apresentar em público. Durante o evento, foram feitos vários sorteios de brindes, arrecadados no comércio local e com os amigos da escola. A diretora Marilei disse que se surpreendeu com o público. Ela também disse que o sucesso do evento só foi possível graças ao apoio, empenho e dedicação dos professores e dos pais. Com certeza, professores e também a participação dos pais que participaram e ajudaram nessa confecção.